Campeonato da Criana de 2024. O sub-20 do Galo veio melhor que o time profissional? Não. Perdia gol demais, igual o profissional. O Galo era melhor durante o jogo, mas o Nauas crescia nos erros do adversário. E pecava nas finalizações. Só ele e o goleiro Alain. Chuta pra fora. O Mário avança rumo ao gol, mas nem o goleiro defende, e sim a trave. Galo perdia muitas oportunidades de gol. Douglas do Naua tentou fazer um gol de cavadinha e fez mais um buraco no campo. E deixou a vitória escapar. Final de jogo. Naua 0, Atlético 0.